Meu amigo, o que que foi essa noite, hein? Quase sendo cancelado pelo Casimiro, caralho. Não esperava uma noite tão agitada, não. Tô indo gravar o primeiro vídeo do dia, umas 16 da manhã. Mas assim, rapaziada, pra quem acompanhou no Twitter, eu espero que tenha ficado claro. Pra quem não sabe do que eu tô falando, pode perguntar na live de 11 horas. Quem ainda tem alguma dúvida, eu tô super aberto, mano. Eu tenho isso aqui com o meu projeto de vida, assim. Se fosse pra abandonar isso aqui, eu já teria abandonado, porque propostas não faltaram. Eu amo isso aqui, eu amo esse clube. Muita gente pode duvidar, muita gente pode acreditar, mas assim, a responsabilidade que eu tenho aqui é muito grande de passar informação, de passar opinião, de passar análise com qualidade. E também um compromisso muito grande de passar sentimento. Porque eu acho que o meu trabalho também tem a ver com sentimento. Tem a ver com querer bem. que a gente, assim, deseja sempre pro Atlético. Meu sentimento aqui é de sempre querer ver o clube nos lugares mais altos possíveis. Entendendo o tempo, entendendo o processo, mas com muito carinho, respeito e, assim, reconhecendo o valor do Atlético. Assim, eu fico até com vontade de chorar, cara. Porque é muito difícil você trabalhar todo dia, até de madrugada, e ter tanta gente duvidando de você. Foi uma parada que furou a bolha e alcançou muita, muita gente. Mas, assim, eu vou continuar firme na minha decisão, cara. Foi o que eu falei. Eu tomei uma decisão e quero ir com ela até o fim. E eu espero que eu possa ir com ela até o fim. Eu espero que o Atlético me permita isso. Eu espero que vocês me permitam isso. Então, assim, eu não quero confusão. Eu só quero trabalhar em paz. Eu só quero entregar conteúdo pra vocês da melhor maneira possível. E ser feliz junto com vocês. Eu não ligo pra like. Eu não ligo pra... Cara, assim, eu só quero pagar minhas contas com tranquilidade. E, de resto, entregar um bom conteúdo pra vocês, sabe? Então, vamos tocar o barco, vamos falar de conteúdo. Qualquer coisa a gente fala de polêmica mais tarde. Seguinte, meu povo. A gente teve hoje um evento pro sorteio da Copa Sul-Americana lá na Arena da Baixada, né? Teve até a primeira demonstração grátis ali. Se eu não me engano, foi grátis. Do pão com costela ou do pão com bife e queijo. Eu achei o bife ali extremamente bem passado. Acho que se for pra ganhar o pão com bife, tem que deixar um pouquinho mais cru. Porque, cara, parada completa, muito honrada. Vou provar quando for na Arena, com certeza. Mas, nesse evento, a gente teve Marcio Lara falando... Marcio Lara, que hoje se divide, né? É diretor financeiro e até uma espécie de diretor de futebol. Falando sobre a prioridade do Atlético na temporada. Falando sobre qual o caminho que o Atlético vai buscar no ano. Valorizando a Copa Sul-Americana. Valorizando a possibilidade de ser tricampeão. Que eu acho que seria absurdo pro Atlético. Você ser tricampeão de um torneio tão relevante quanto a Copa Sul-Americana. Mas ele também falou que a prioridade do Atlético no ano do centenário era o Campeonato Brasileiro. E eu vou contar um negócio pra vocês. Ele tá falando do desejo do Petralha. O Petralha tem essa vontade de ser bicampeão brasileiro muito forte. E eu vou dar os créditos dessa informação. Nadia Mauade, no final de 2021, ela já falava. A tendência é o Atlético aumentar o investimento pra disputar forte o Campeonato Brasileiro. E isso é um desejo do Petralha. O Petralha, que querendo ou não esteve ali junto com a gente em 2001. Ele quer novamente ser campeão brasileiro e agora fica explícito pra todo mundo, né? Porque até agora era um debate. Até agora a gente tava tentando entender aqui qual era o denominador comum. Se a gente iria focar nas Copas, a Sul-Americana é mais acessível. Será que a gente deveria apostar nela? Ou se a gente deveria apostar no Campeonato Brasileiro desde o início? Porque eu acho que o torcedor do Atlético, ele vive com essa impressão, né? E se o Atlético apostasse desde o início no Campeonato Brasileiro? Qual seria o grau de retorno que o Atlético teria? Qual seria o grau de capacidade da gente chegar longe na competição? Será que a gente brigaria por G4? Será que a gente brigaria pelo título? E assim, vendo algumas campanhas de times que o torcedor olha, encontra alguns paralelos em questão de nível tático. Ou nível técnico, enfim. Mas o torcedor olha, cara, se esse time pode, eu também posso. Então, eu acho que se o Atlético realmente seguir o que o Márcio Lara, ele falou, primeiro de tudo, eu acho que entre todos os títulos que o Atlético disputa na temporada, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e querendo ou não, Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro seria o maior título. Voltar a ser campeão brasileiro seria absurdo para o Atlético. Acho que, calma, eu acho que ia coroar, não vou conseguir falar o termo melhor assim, eu acho que ia coroar esse momento mais vencedor da história do clube. Eu acho que o torcedor do Atlético se sente muito realizado com as duas sul-americanas, se sente muito realizado com a Copa do Brasil, mas voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que seria a cereja do bolo num momento tão legal, num momento tão especial que o clube vive, o momento mais vencedor da história do clube. Mas aí, beleza. O que seria legal ganhar o Campeonato Brasileiro? Todos vocês imaginam que sim, né? Todos vocês imaginam que... É assim, é o caminho, podemos dizer. Pô, quem não quer ser campeão brasileiro? Quem não quer ver o Atlético sendo campeão brasileiro? Nesse vídeo aqui, no meu público, nos inscritos desse canal. Mas tem a questão, o Atlético tem capacidade de ser campeão brasileiro? Eu acho que essa é a grande pergunta que os dirigentes do Atlético deveriam se fazer antes de dar uma declaração como essa. Porque quando fala que o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade, gera toda uma, assim, carga ali de expectativa em relação aos olhares que teriam ali pra competição. E assim, a primeira atuação ruim do Atlético no Campeonato Brasileiro, o pessoal vai cair de pau. Ué, como assim? A gente tá jogando dessa maneira e a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter que se dedicar muito ao Campeonato Brasileiro depois dessa declaração. O Lara joga uma pressão gigantesca em questão de... Cara, esses caras vão ter que dar uma resposta de alguma maneira. Eles vão ter que se virar de alguma maneira. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Existe um peso muito maior ali. E outro ponto, assim, é questão de nível técnico. A gente tem time pra isso? Eu fico me perguntando. Acho que não. Sendo bem sincero, acho que a gente não tem time, mas eu acho que o Atlético tem um mérito muito grande que eu canso de falar aqui. O Atlético, ele se propõe e consegue disputar com menos. Então, o fato do Atlético não ter time, na teoria, pode significar algo num primeiro momento, mas o Atlético, ele é muito traiçoeiro nesse sentido. Todas as conquistas que a gente falou aqui do Atlético, existiam clubes muito mais, podemos dizer assim, direcionados ao título. Ah, não. Essa Copa do Brasil vai ser do Flamengo. Aquele brasileiro vai ser do São Caetano. Aquela, porra, sul-americana vai ser do Fluminense. Então, o Atlético, ele tá acostumado a ser underdog. Ele tá acostumado a ser azarão. Não é nenhuma novidade pro clube, pra instituição, entrar numa competição sem darem nada pra ela, sem darem nada por ela e acabar surpreendendo. Eu acho o time do Atlético muito bom. Eu acho o time do Atlético, assim, um dos melhores do Brasil. E acho que a gente tá num movimento interessante porque a temporada é de altos e baixos. A temporada é de altos e baixos a partir do momento que você sabe que em algum momento você vai estar melhor, em algum momento você vai estar pior. Mas o movimento que a gente vê agora é de um Fluminense caindo, é de um São Paulo caindo e um Atlético crescendo. Esse movimento vai permanecer durante toda a temporada? Acho que o Atlético vai oscilar com o Cuca. Acho que o Fluminense vai se recuperar com o Diniz. Não sei como vai ser a temporada de São Paulo. Mas hoje, nesse momento, pelo potencial, pela capacidade técnica dos jogadores, pelo time que a gente tem, e até pelas opções no banco, eu vejo o Atlético cada vez mais perto da primeira prateleira do que estabilizado na segunda como ele tava. Se você for me perguntar, algum time de segunda prateleira de campeonato de futebol brasileiro, podemos dizer assim, ganhou recentemente algum campeonato brasileiro? Não. Tanto que a gente tem ali o Palmeiras estabilizado na primeira prateleira, Flamengo estabilizado, Atlético Menino estabilizado. Se você perguntar hoje quais são os melhores times do Brasil, na teoria são esses. E eles continuam ali. O Atlético teria que invadir essa primeira prateleira. O Atlético teria que invadir essa primeira prateleira fazendo com que todos que estão ali joguem bola. Então, assim, existe também um trabalho de desenvolver ainda mais os atletas que estão aqui pra esse time ficar ainda mais concreto, ainda mais sólido, mais coletivo, mais pronto pra 38 rodadas, porque 38 rodadas é muita, muita, muita coisa. e acho que existe também uma questão de se reforçar. Se o sonho do Atlético é o campeonato brasileiro, não dá pra ir com esse elenco. A gente tem carências muito grandes em algumas posições. Eu acho que a gente tem três laterais ótimos, eu acho que a gente tem goleiro de um nível maravilhoso, eu acho que a gente pode formar uma boa zaga com as peças que tem ali, eu acho que a gente tem um meio, o campo, cara, um dos melhores do Brasil, eu acho que a gente tem um centroavante ótimo, eu acho que até os nossos pontos de alguma maneira ajudam. Mas acho que a gente precisa de mais um zagueiro, acho que a gente precisa de mais um meia, acho que a gente precisa de mais um ponto. Com isso, vai ficar difícil bater o Atlético, porque aí você teria algo mais concreto tanto no time titular quanto no time reserva. Com isso, eu vejo o Atlético preparado pra poder surpreender. O Atlético não entraria como super favorito. O Atlético entraria preparado pra poder surpreender. Mas se o clube quer, se o clube tem esse desejo, ele tem que lutar até o fim. Não dá pra falar que o Atlético não pode brigar pelo campeonato brasileiro. Não dá pra falar pro Atlético que ele não pode sonhar com o campeonato brasileiro. O que eu quero dizer pro Atlético é, você quer o campeonato brasileiro? Você tem que fazer por onde? Tanto dentro de campo quanto fora de campo. Montar um elenco melhor do que o atual e lidar realmente com 38 rodadas da maneira que você lidou com os principais jogos de Copa nos últimos tempos. É isso que eu espero de você. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.